A lesão de Luiz Araújo é, de fato, mais grave do que pensávamos e o jogador pode, inclusive, perder o restante da temporada do Flamengo. Vamos falar aqui um pouco sobre isso. Bizarro, né, cara? A bruxa tá realmente a solta no Flamengo e não tá nem pra culpar. Ah, é preparação física. Ah, é o DM. Gente, foi uma pancada que o Luiz Araújo sofreu. Azar, fatalidade. E com isso, né, cara, essa pancada fez com que ele tivesse um problema mais grave do que parecia ali naquele primeiro momento, que parecia uma precaução, uma dor muito grande. Enfim, era dúvida pro próximo jogo, agora, da Libertadores, né? Mas a lesão é mais grave do que parece, né? Do que parecia. O Flamengo informa que o atleta Luiz Araújo sofreu uma pancada no joelho direito e, com isso, ele passou por exames que diagnosticaram uma lesão de fratura na cartilagem do joelho e vai ter que passar por uma artroscopia. O tratamento pra esse tipo de caso é de até dois meses. Ou seja, se ele voltasse, seria ali no fim de novembro. Faltando pouquíssimas rodadas pro fim do Campeonato Brasileiro. O Libertadores já vai ter passado. Copa do Brasil também. É importante ressaltar que Luiz Araújo vinha sendo, pra muitos, o melhor jogador do Flamengo no ano.